e ele já pegou uma galera deles aí alguém acendido eu morri aqui eu não vi mas já puni as massas os nossos megas os mais fortes aí ó já que tá a galera que tá entrando legolas mata o led que tá atrás de você legolas o Matheus tá aí Matheus manda mensagem lá no mania aqui olha eu peguei esse DMG aí ó peguei esse DMG rapaziada puxei alguém consegue matar o lipeira alguém consegue matar o lipeira na direita e pira na direita alguém mata ele ele tinha ficado ele tá voltando o roninho o problema o problema disso o problema de estar rolando não é os mega o problema são os nossos a nossa massa entendeu não é só se aguardar ali volta eu tô jogando as coisas que ele é sem nada aí já mata o imba puxei puxei ele só matar morreu 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 todo mundo de cafézinho volta cafézinho isso aí é direito doido vem pro pitch porra direito esquerdo esquerdo não dá para sair não não dá para sair agora não sai não nova não sai não não sai agora mas o que tá na frente aí ó calma aí calma aí gente calma calma vocês não precisam se emocionar ele virar papagaio de pirata mata o João tá na frente o dia o gente é só virar nesses cara tá o Storm o DJ batendo Verdecker vira nenhum e mata vira nenhum e mata vira nenhum e mata Nuno se tiver vindo pelas costas vem matando os vingos deles e os wind aí vocês tem que ir num target até o fim se o cara sair vocês pega o outro que tá na frente aí vocês falam target seis muda se não tá matando deixa ele entrar deixa eles entrar um pouco mais para bater para nossa massa bater a nossa massa bater aí ó viraram no e vocês não conseguem matar o cara eles entrando assim é porque eles estão tendo sustento as tal isso ali fora ainda não pode pode ver que eles estão tudo off-spring vem para trás vem mais para trás deixa eles entrar com o pitch porque se eles entrar com o pitch a nossa massa consegue bater neles também vira não sou bem gatinha rapaziada não sou bem gatinha rapaziada sou bem gatinha tá igual aloprado no meio da gente vira nele vira nele se joga nele aí se joga nele aí não deixa ele sair se joga nele se joga não sou bem gatinha ele tá indo ele tá indo ele tá indo porra vocês também não são de prego hein deixa eles vim mais para o fundo gente senão eles vão ficar com o sustento de double pot e tal isso essa porra tá tudo off-stream vem velho é só tem ver deixa eles entrar no meio do pitch pô vai daí paizão você virou Megazord paizão da Maria pvp tá mano aí aí o mon almo posicionado igual a batata velho tá foda nono tá tomando pressão de 55 atendido dele só puxei de novo pelo 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 telarões Katsuya tá indo Katsuya tá indo no meio do bolo tá do lado do mania aqui do DJ agora ele se mexeu tá no fundo do pitch onde nasce o boss Katsuya nas costas Katsuya lá atrás na parede na parede Katsuya tá no Mateus porra Katsuya aí vira nossas costas também acabou de matar outro Katsuya tá matando um pulo na nossas costas velho e fica no Inve turnar o deus turnar o deus só batendo deus só batendo deus se ele ficar aí fica parado fica parado fica parado fica parado todo mundo todo mundo fica parado ele tá aí vira nele vira nele vira nele não aquele já rodou pô ele já saiu puxei o seu bem gatinha no meio da gente ó só em volta nele aí volta nele volta nele volta nele e o amor eu dormi tava em mim dormi tá vindo em mim ó muita gente falando galera que tá no Jorginho no dia o larga com o Berzerra aí mata o resto ali ó vem vem para a esquerda aqui com junto galera que tá chegando pela direita aí ajuda o mania aqui no tio para matar o tio rápido vira no tio dentro do pitch quem porque não tem ninguém que vocês bater quem tiver dentro do pitch vira no dia para ajudar o mania tem que matar o tio aí o bergadinha foi indo dentro do pitch tá de novo tá apareceu lá no fundo boa começa da target de forte ou cara vou falar um negócio para o seu rio o Nat ele ganhou muito tempo ficou seis caras tendido bater nele e vira o lado aí eles tem bastante mata na direita tá galera da direita vamos para a subida vamos entrar vamos volta sanduiche eles na direita galera volta volta pode afundar o W que eles estão tudo na direita rio tá tudo na direita o pitch é todo nosso tem uma galera nossa aqui alguém ajuda a matar o peps aqui na esquerda o DJ já tá nele o Megazord deles pela esquerda hein os mega deles pela esquerda alguns a sua dentro do pitch Katshuya ou deixa eu portar um negócio vocês as ilho tá com a gente ou não então eles estavam tudo no boys aí Jorge tá batendo um boys hein galera aqui da esquerda cuidado com os Likers aí deixa ele passar deixa ele passar deixa ele passar continua fazendo o que a gente tá fazendo ó a gente aqui na esquerda a gente tava punindo a massa deles para caralho a massa deles são tudo uma sala antes uma duas tala antes eu tava no APT um com a marca gente a Camargo vir show aqui a gente segurou bastante matou bastante tem uma massa de bingo deles que entrou né tá ligado aí que os mega deles estão tudo dentro do pitch mano DJ tá chegando aí João que você vai deixar que fechar a entrada aí é na esquerda é na direita é na se fechar a entrada aí ó o voz já não se mexe o voz vai cair aí agora só que o voz dá para eles limpa calma no voz tá para eles porra tenta puxar o voz aí rapaziada o voz tá para eles velho vocês tem que tirar o voz daí ou vocês dá a volta não pois aí e resetar e filho eles estão querendo matar o voz lá fora cara mano a gente não ficou perdendo a gente não a gente tá vendo que a gente não tá finalizando essa galera aqui atropela atropelo sim na verdade o pepsi morre mais rápido mano é melhor matar o pepsi aqui velho aí no pronto uma barra o voz tá uma barra e meia uma barra e meia galera bate no pepsi no na gíria aqui ó pepsi na gíria pepsi na gíria vai 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 você não para oitenta por cento quarenta por cento voz trinta galera da esquerda aqui ó mete o corpão aqui bora 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 mete o corpão corpão aqui mete o corpão aqui bora galera bora trinta por cento velho galerinha trazendo aqui para vocês web shop do night close e tem os pacotes com o melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link do esporte dele galera do mira já conhece